Magic Island Made Eu tenho tanto pra contar pras donzelas Aço isso embaixo de um pôr do sol Lua, mente só sua Lua, que brisa minha lua Com meu carro eu sigo na estrada fora Pra tentar achar a chapazinha pra gente se amar Na verdade na bondade tá difícil E deu logo eles tentam te pisar O julgamento que vem da própria família É por essa porra que eu decidi então me afastar Amado, poça, poça dentro da garagem Com coragem de voar no quintal Eu já me dei um tempo de sentir o vento lento O movimento, por isso é legal Com o mar esprevo, jato, pra maré com o sol na pele Tanto eu gosto de sentir a própria luz Tão vento dado, tão as costas, tão solado Tão no seu quadrado, mas assisto em Ouro Cruz Piso tanto no verão Quem vem não gosto não Pisa com uma lentidão Distantidão Tão longe de uma fada Não curto brigar de espada Espero meu desejo da varinha de pão Quando um ditado já te fala Como nunca mata cedo Só ajuda numa sala O sofá virou do rio Tô pensando há um tempo Essa vibe que bateu Que distancia o sofrimento Isso é leve sucedê-la Vem de só a sua rua Que pisa minha rua Com meu carro sigo na estrada fora Pra tentar achar o chapéuzinho Pra gente se amar A mariposa posa dentro da garagem Com coragem de voar no que tal Eu já me dei em tempo De sentir o vento lento Movimento brisa legal Eu vejo a lua no céu Com mil estrelas Que ilumina a noite como um farol Eu tenho tanto pra contar pras donzelas A sua espécie de produção Eu tenho tanto pra contar pras donzelas A sua espécie de produção